Comigo Amor de verdade eu só senti Foi com você que eu vim Comigo Em todas as loucuras desse nosso amor Você viveu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Com você de mim E quando faz carinho tem uma usada Aí eu fico de graça Te juro pra dar mais Quem sabe o que a prova é assim, mal? Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Sem você não posso ser feliz Segunda Música 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 Tchau, tchau.